Pai, por favor, pai, não me interna. É não só isso que o senhor está pensando. Filha, vai ser para o seu bem. Eu quero ver você feliz. Princesa, sua avança. Está vendo, filha? Que ela gosta muito de você. O senhor está em meu nome. Filha, eu te amo. Me perdoe por tudo. O que você quer dessa vez? Você não, senhora. Me respeite. O que você quer? Assistir minha novela. Mas você não está vendo que eu estava assistindo primeiro no canal? Não quero saber. Quero assistir minha novela e pronto. Por que você só implica comigo? Eu estou cansada disso, sabia? Problema seu. Não sei como é que meu pai te aguenta. Seu pai me ama, garota. E outra, ou você coloca na minha novela ou quando seu pai chegar vou falar muita coisa para ele. Você nem é minha mãe para estar falando assim comigo. E nem quero ser, meu amor. Eu não sei como meu pai te suporta, amor. Problema seu, querida. É melhor você ir no seu quarto. Assiste, pode assistir. Estou sem paciência já. Tá, tá chata. Oi, Geise. Geise. Que garota demorada. Ah, o que é dessa vez? Pega a água para mim. O que? Água? Mas eu estava deitada e você me fez levantar. Sendo que o filho que é geladeira é bem aqui do seu lado. Eu não quero saber. Vai lá. Até quando você vai se assistir comigo? Sempre. Eu sempre estou assim. E outra, não me faça falar duas vezes, não. Para que você pegou o controle? Para assistir, tem. E assistindo a TV está desligada. Eu vou assistir. E outra, você está de brincadeira com a minha cara, né? O que foi? Água quente. Aqui em casa não tem mais geladeira? Tem, tem sim. Por que você não pegou da geladeira? Me faz, por favor. Vai lá e troca essa água atrás gelada, tá? Agora tá bom? Quer saber? Eu perdi a vontade de tomar água. E outra, leve para lá e vá direto para o seu quarto. E só saia de lá quando seu pai chegar. Mas deixa eu assistir. Você nem vai mais assistir. Eu vou sim, lá para o seu quarto. Já sei o que eu vou fazer. Ô, Geise! Geise, vem aqui na cozinha. Espera aí. E esses pratos aqui? Estão lavados? Desse jeito. Sim. Quero que você lave isso aqui tudo de novo. Mas você não tá vendo que estão limpos já? Me mostra aqui. Olha que está limpo isso. Mas? Mais nada. Quero ser que limpo. Daqui a pouco eu tô voltando para olhar. Ô, Geise! Geise! Vem aqui no quarto, por favor. O quê? E essa cama bagunçada, hein? Ah, foi você que bagunçou, né? Porque eu forrer ela logo cedo. Você tá me acusando que eu baguncei isso aqui? Lógico que tô, porque não foi eu. Você sabe muito bem que eu acordo e forro a cama. Olha, eu não quero saber. Eu quero isso aqui tudo arrumado. E você fala direito comigo, tá? Porque quando seu pai chegar eu vou contar tudo pra ele. Ó, eu não quero ouvir mais nada. Eu já disse que você não é minha mãe pra falar assim comigo. Você tá abusando de mim já. Não tô nada. Vai arrumar isso aqui, tá? Geise! Oi, princesa. Você tá bem? Eu tenho um presentinho pra você. Que presente? Você vai gostar muito. Fala. Arrumar a casa, bebê. Esse aqui é o seu presente. Você tá de brincadeira com a minha cara, né? Não, tô falando a verdade. Pode pegar. Fique à vontade, tá? Eita, cheguei. E aí, meu bem, como é que foi o trabalho? Não foi muito bom não, Marisa, mas... Hoje tá sendo um dia muito especial, que é o aniversário da minha filha. E, aliás, eu comprei até um presente pra ela. Não sei se ela vai gostar. Então, ela é fuma. Que ótimo. Quem não sabe, ela se anima, né? E falando nela, preciso conversar uma coisa com você. Você pode me escutar? Sim. Eu acho que sua filha está precisando ir um psicólogo. Psicólogo? Como assim? Eu acho não, eu tenho certeza. Sabe por quê? Toda hora ela fala na mãe dela. Chegou falar pra mim que tá vendo a mãe dela. Mas, Andresa, menina nova é assim mesmo. Ela perdeu a mãe dela agora há pouco. Sim, meu bem, eu sei disso, mas eu estou com medo dela entrar em uma depressão. Aí vai ser pior. E na onde ela se encontra? No quarto. Meu Deus, ela só veve no quarto. É, você tem que me ver lá. Mas você não conversa com ela, não? Já tentei conversar com ela, mas ela não se abre comigo. Acho que cabe a você que é pai, tentar conversar com ela também. E tem que marcar uma hora lá no psicólogo. Ou você leva, ou eu levo. Então, Andresa, eu que sou o pai, eu acho melhor eu levar. Faça como você quiser. Mas a sua irmã tem uma clínica, né? Poderia você internar ela lá por seis meses? Ela ficava lá, acompanhada do psicólogo, e ficava melhor. Mas tem coisas que não dá pra eu entender, Andresa. Como assim? Simples e fácil você só ligar com a sua irmã. Mas eu não gosto de estar abusando. Você mesmo sabe disso, não? Mas ela tem psicólogo, meu bem. Aí você está ensinando pra eu deixar a minha filha lá, pra ser internada? Mas é pro bem dela. Não, Andresa, eu acho melhor eu dar uma conversada com ela. Vou entender um pouco. Depois eu volto até você pra gente ver o que a gente vai fazer. Então tá certo. Ela está lá no quarto, entregue o presente pra ela. Vai que ela se anima. Eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz. E o G1D é muito especial pra ela, que é o aniversário dela. Jayce! Jayce, filha! Feliz aniversário! Filha, o que é que está acontecendo? Jayce! Só pra entrar, minha filha? Jayce, deixa eu entrar pra conversar com você? Filha, o que é que está acontecendo com você? O que é que está acontecendo com você? Feliz aniversário! Eu não quero o seu feliz aniversário. Por que você está falando isso? Porque eu queria minha mãe de volta. Filha... Eu queria ela de volta. Eu só queria voltar a viver como antes. Filha, eu já falei isso pra você. Eu expliquei tudo certinho. Sua mãe já foi embora. Está com o papai do céu. E você tem que... Tem que saber disso. Mas eu não aceito. Olha, primeiramente, isso aqui é um presente muito especial pra você. O tanto que você me pediu, estou lhe dando com amor. Receba do seu pai. Eu já disse, eu não quero presente. Eu não quero feliz aniversário. Eu só queria minha mãe de volta. Filha, escute o que o seu pai quer falar pra você. Eu vou levar você pra o seu tio, que é psicólogo. Hã? Sim. Mas eu não vou. Olha, isso tudo resolve. Não faz isso com o seu pai, não. Você fica chorando. Eu não gosto. Quero ver você feliz. Feliz. Você nem sabe o que está acontecendo comigo. Filha, mas eu não... Eu não sei o que está acontecendo com você mesmo. Mas você sabe também o que está acontecendo comigo? Então fica com os seus problemas, que eu fico com o meu. Não precisa de frente. Mas eu quero resolver, filha. Não fala isso com o seu pai. Eu gosto de ele. Eu te amo. Você sabe disso. Minha manada, se eu amasse mesmo, você estava presente comigo todos os dias. Meu Deus, o que é que está acontecendo comigo, meu Jesus? Oh, meu Deus. Filha, me entenda. Tanto que a sua mãe te amou, eu também te amo. Você sabe disso. Eu batalho muito. Sou um homem guerreiro. Faço de tudo por você. Esse telefone aqui foi muito caro. E... Eu não sei, não sei. Eu só quero que você entenda também. Pai, depois a gente conversa, tá bom? Me deixa só um pouco. Por favor. Mas receba pelo menos esse presente. Obrigado. Dê um abraço no seu pai. Eu não quero abraço. Tá certo, filha. Mas depois a gente conversa. Tá certo. E aí, meu bem, como é que foi com ela? Andres, não está muito bom não com a minha filha. Bom porque ela pegou o telefone. Aceitou. Presente que eu dei pra ela. Mas ela está chorando muito. Eu estou ficando muito preocupada com a sua filha. Ela está falando cada coisa esquisita que chega... Mas você vai querer que eu ligue, não, né? Mande uma mensagem pro seu irmão. Mas não é assim, Andres. Eu amo a minha filha. Eu quero vê-la comigo. Aliás, com nós de hoje aqui dentro de casa. Eu sei disso. Mas lá ela vai ficar acompanhada pelos psicólogos. E quando ela estiver mais velhão, ela volta pra gente. A gente vai todo dia visitar ela. Se possível, né? Mas eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. É, eu posso de uma forma que você está falando que... A minha filha já está louca. Não, não é isso. Eu só quero o bem dela, já falei. Já pensou que você não internar? Ela vai ficar pior. Aí eu faço essa pergunta pra você. E se fosse a sua filha? Você faria o quê? Eu internaria. Até porque era pro bem dela. Não, não é assim, Andres. Não é assim. Não é assim. Eu amo a minha filha. Mas... Ligue pra ele. Pode ligar pro irmão. Você tem certeza? Quer que eu mande mesmo uma mensagem? Certeza eu não tenho. Mas se é pro bem dela... Pode ligar. Eu não vou ligar. Vou mandar uma mensagem. Acabou! Pode sim, calma. Cristiano, eu não estou entendendo muito porque você quer internar a Gênesis. Ela é uma menina tão doce, tão calma. Ela é uma menina muito simpática. Eu não estou entendendo muito. Mas é a sua decisão. Estou aqui pra ajudar, meu irmão. Olha, pra você entender mais um pouco o porquê dele querer fazer isso... É porque ela está falando coisa por coisa. Só quer estar dentro do quarto. Não sai pra quase nada. Nem come direito. E ultimamente ela vem muito estranha. Mas qual os motivos por que ela está no quarto? Ela fala pra mim que sente muita falta da mãe dela, que está vendo a mãe dela e outras coisas a mais. Hoje eu expliquei pra ele direitinho. Ele foi lá e viu o que eu falei, né? Isso é verdade, Cristiano? Sim, meu irmão. Primeiramente, muito obrigado por você ter vindo aqui em casa. Sempre quando nós liga, você está junto com a gente. E toda vez que eu chego do trabalho, meu irmão, essa menina só vai no quarto. Cheguei hoje. Hoje é um dia muito especial pra ela. Que está completando um ano... Hoje, 15 anos, meu. Estou triste. Comprei um telefone pra ela. Muito lindo. Eu não sei, meu irmão. Eu não sei o que eu faço. Me ajude, Guilherme. Cristiano, hoje a nossa clínica, ela tem capacidade pra 60 pessoas. Temos lá 55 pessoas. Muitas jovens, com magiais. E vai dar certo. Ela vai passar um período de seis meses, tá bom? Em tratamento. Acompanhada sempre com o psicólogo. Vai dar certo, rapaz. Daqui a seis meses ela está boa de novo. Mas não é fácil, meu irmão. Não é fácil. Mas... Como vai ser pro bem dela... Vou fazer isso, meu irmão. É simples. Você vai assinar uma ata de responsabilidade. Tá certo? E você está fazendo com nível espontâneo à vontade. Tá bom? Siga o tempo. Vou assinar, meu irmão. Mas eu estou muito triste. Tá que nem nessa linha? Isso. Aqui. Pronto. E aqui também. Certo. Chame ela, por favor. Chame ela, você não é muito... Jay-Zin. Princesa, você vai viajar. Você vai tirar umas férias. Pode fazer suas malas e ir pra sala. Já estão me esperando. Finalmente você vai sair um pouco dessa casa. Só faz isso, tá? Vai dar certo, Cristiana. Ela precisa muito, né? Desse acompanhamento. E não se preocupe, você não deve nada, né? Tio Derek tem surpreso o senhor por aqui. Pai, é verdade que a gente vai viajar? Filha, eu quero que você me perdoe. Escuta, seu tio. Perdoar o quê? Vai ser bem pra você, minha filha. O que está acontecendo? Explica logo. É... Escuta só. Você precisa de ajuda. Tá certo? Que tipo de ajuda? Seu pai, junto com a sua madrasta, decidiram, então, internar você. Peraí, você entende direito. Meu pai e a mulher dele querem internar? Isso. Mas é pro seu próprio bem. Não se preocupam. Todos os dias eu vou estar perto de você lá na clínica. Não, isso só pode ser brincadeira. Lá é o lugar que você vai ter um planejamento de psicólogo. Tá certo? Vai ter trabalho. Arrumando novos amigos. Lá tem piscina. Lá tem de tudo bom pra você. Eu não quero nada disso. Eu não quero piscina. Eu não quero novos amigos. Filha, tenha calma. A Andresa, ela te ama. O quê? Ela te ama, filha. Ela quer ver teu bem. Ela também está sofrendo muito com isso. Pai, escuta. O senhor só está tomando essa decisão porque ela fez sua cabeça. Ela sempre fez sua cabeça. Não, filha. Não, filha. Não. Será que você não percebe? Princesa, se acalma. Tá vendo, filha, que ela quer ver seu bem. Sai de perto de mim. Filha, não fala isso com ela. Ela te ama. Gise, não obriga a gente a usar roupas especiais pra te levar. Então, vai estar tudo aqui o documento, tudo certinho. Eu não vou, já disse. E outra, quem precisa ser interna daqui é essa mulher. Filha, calma. Calma nada, pai. Você vai, filha. Calma nada, pai. Faz tempo que ela fica me explorando aqui dentro de casa. Não, ela quer ver teu bem. Você está botando muitas coisas na cabeça, filha. Viu? Pega essas coisas comigo. Não se preocupa. Todos os dias, seu pai. Vai lhe visitar lá na clínica. Sim, vou sim. Sempre. Ela é o amor da minha vida, essa menina. É que essas coisas vão nunca mais. Gise. Eu não vou. Já disse. Filha, não faça isso. Pai. Filha, por favor. Escuta. Olha, a sua mulher não é fluxo e cheio, tá bom? E outra. Já faz tempo, desde que a mamãe morreu. Quando essa mulher veio morar aqui. Que ela vive me explorando. Hoje mesmo, eu tinha lavado os pratos, ela mandou lavar de novo. A cama, ela pegou, desforrou e mandou forrar. Mandou pegar água pra ela um monte de vezes. Tomou o controle da minha mão. Não, filha. Você está botando muitas coisas na cabeça. Eu estou falando a verdade, pai. Se você quiser acreditar em mim, acredite. Se não quiser também, eu não posso fazer nada. Sim. Eu não sei, meu irmão. Que eu faça mais. Eu não sei. Já está tudo certo. Gise, me é que você está esperando um carro. Está certo? Filha, eu só quero que você me entenda. Vamos, Gisele. Eu te amo. Pai, por favor. Pai, não me interna. Eu não sou isso que o senhor está pensando. Filha, vai ser para o seu bem. Eu quero ver você feliz. Princesa, sua avança. Está vendo, filha? Que ela gosta muito de você. O senhor está enganado. Filha, eu te amo. Me perdoe por tudo. Nunca vou te perdoar por isso. Vá com o seu tio. Que ele sabe o que está fazendo com você, filha. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo com a minha filha, meu Deus? Filha, por favor, volte. Fique junto com o seu pai, filha. Eu quero ver você aqui. Como é a história? Ela vai ficar aqui? Sim, com certeza. Ela vai ficar junto com a gente. Então, meu bem, você vai ter que decidir entre ela e eu. Agora você acredita em mim? Ah, eu estou entendendo o teu jogo. Que jogo? Eu estou entendendo o teu joguinho. Você quer a resposta? Eu prefiro a minha filha. Se você quiser ir embora, vá. As portas estão abertas. Não se preocupe, eu estou indo. Minha filha é tudo na minha vida. Ela é muito especial. Então fica com a tua filha. Pode ir. Passa embora. Filha, me perdoe tudo o que eu falei com você. Tudo bem, pai. Eu te perdoe. Eu só espero que isso não se repita mais. Sim, com certeza. Percebi que era joguinho da sua madrasta. Eu sempre tentando abrir seus olhos, né? Você virou a cara pra mim. Mas e agora? Vai ser eu e você. Vai ser algo especial. Hoje é o seu aniversário. Eu te amo, filha. Me dê um abraço, por favor. Eu te amo. Eu te amo. Amém.